Chega a hora e a vez da primeira vitória de Felipe Lapena na história da Stock Car Chega a primeira vitória de uma equipe chefiada por uma mulher Pode chamar o macineiro, pode aumentar a estante Porque tem troféu chegando pra você, Felipe Lapena Pode celebrar, pode comemorar, equipe Hot Car Essa vitória é de vocês Passa um filme na nossa cabeça, né? A gente tá fazendo o setup do carro, né? Porque a equipe do Amadeu ficou desfocada, né? Do seu chefe de equipe, engenheiro E aí a Bárbara me pediu pra dar uma força pra ela É uma ação bonita Mas acima de tudo eu reconheço que a Bárbara e a Juliana São bem filhas do Amadeu e da Sibeli, né? Porque são guerreiras Porque tão pouco tempo elas fizeram um grande esforço pra que esse carro possa estar aqui Mobilizaram o auxílio E vão colocar o carro na pista Então isso aí é muito bacana, a gente tá podendo auxiliar nisso E o que eu puder fazer, eu vou fazer pra honrar o meu amigo, a amizade nossa Eu estou tendo uma força fora do normal Devido à ajuda de cada um Cada um daqui Apesar de sermos concorrentes, somos amigos E todo mundo está dando força e amor Pra eu respirar fundo e continuar E honrar o meu pai Uma vitória histórica de Felipe Lapena Se tinha alguma dúvida que a Hot Car veio pra dar trabalho Agora eu posso garantir pra vocês É uma certeza e vocês vão ver a gente se destacando em todas as etapas A pena vem pra brigar pela liderança Nós sempre fazemos planos positivos Eu acho que as palavras têm poder Graças a Deus eu encontrei pessoas incríveis que apostaram no nosso potencial Acreditaram no nosso projeto E hoje em dia Todos que estão no meu time já passaram pela equipe antes Já faziam parte da Hot Car Já foram puxados pelo meu pai inicialmente Então todo mundo tem o sentimento Nós estamos honrando a memória dele Talvez por ter sido um grande marco Uma grande tragédia que afetou a todos Nós nos unimos mais E hoje em dia Eu tenho a certeza que eu tenho um grupo de pessoas brilhantes E a força de cada um Torna a gente um furacão Ninguém segura Se o Lapena vem agora com o pux Valendo a liderança de prova Já toma a linha de dentro Já vem pra fazer a ultrapassagem Felipe Lapena Pra ser o líder de prova no Velocitar Eu conheci o Lapena Quando eu era filha do chefe de equipe e fã da Hot Car Depois com a convivência ele virou um grande amigo Quase um irmão No momento que eu falei que eu ia continuar E muitos julgaram que era loucura Ele segurou na minha mão Falou eu acredito em você E a gente vai fazer isso um projeto que vai acontecer O troféu de primeiro colocado Felipe Lapena O Amadeu deve estar vendo lá de cima Porque ele era muito bom Muito gente boa Ele me ajudou muito pra entrar na Stock Car Então ele deve estar vendo lá de cima E a Babi está fazendo um papel maravilhoso É muito legal, cara Só tenho que agradecer mesmo A ela dar essa oportunidade pra mim de novo E vamos lá Esse a gente bota na conta da fé E do nosso anjo da guarda Amadeu Que está lá Deve estar vibrando no céu Porque a gente está correndo por ele Essa vitória é pra ele E todo mundo aqui Só está aqui com toda essa capacidade e força Graças ao sonho que ele começou lá atrás E colocou o nome de Hot Car A gente entrou nessa pista com a certeza Que seria o nosso final de semana E foi E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti